Me perdi na ruinha e me encontrei com ela Eu tô apaixonado nessa magrela Eu tô apaixonado nessa magrela Mas nós encostou no beco e fumou uma vela Tu vai fumar ou vai bebê? Me fala qual vai ser Tu vai fumar ou vai bebê? Me fala qual vai ser Eu brisado e tu brisado a caixota tu vai me ser Tu vai fumar ou vai bebê? Me fala qual vai ser Eu brisado e tu brisado a caixota tu vai me ser Tu vai fumar ou vai bebê? Me fala qual vai ser Eu brisado e tu brisado a caixota tu vai me ser Ui que saudade que eu tô dela, que saudade que eu tô dela Ela quica, 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 quica pode A quica pode, a quica pode, a cama quebra Ui que saudade que eu tô dela, que saudade que eu tô dela Que tá boia como a quebra E que saudade que eu tô dela Que saudade que eu tô dela Que tá boia como a quebra Esse é o DJ F7 Só toca fumar Na cavela do Lança Que tá barulhando é ele DJ João Marconé Me perdi na unha E me encontrei com ela Eu tô apaixonado nessa magrela Nós nos encostou no beco e fumou uma vela Tu vai fumar ou vai bebi? Me fala qual vai ser Tu vai fumar ou vai bebi? Me fala qual vai ser Eu brisado e tu brisado A caixota tu vai descer Tu vai fumar ou vai bebi? Me fala qual vai ser Eu brisado e tu brisado A caixota tu vai descer Tu vai fumar, tu vai beber, me fala qual vai ser E o brisado, tu brisado, o cajota, tu vai descer Ui que saudade que eu tô dela, que saudade que eu tô dela Que capote, a cama quebra Ui que saudade que eu tô dela, que saudade que eu tô dela Que capote, a cama quebra Ui que saudade que eu tô dela, que saudade que eu tô dela Que capote, a cama quebra É o baile dos vigaristas tocando no paredão